Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui tentando levar um pouco de verdade, tentando transmitir para você a profissionalização, certo? Para que você tenha a oportunidade de ao invés de procurar fazer experiências que podem ou não dar certo, você vem e presta atenção, não está sendo cobrado nada como pessoal não cobra, que bacana, aqui simplesmente estou mostrando para você que isso daqui é trabalho profissional, não estou fazendo propaganda, aliás seria uma boa, seria uma ótima se a Tecbond pegasse e me pagasse uma graninha como patrocínio, mandasse sei lá um frasquinho por semana para a gente estaria muito bom, eu não estou fazendo propaganda, acontece que o produto é bom, funciona e dá certo, a propósito esse sapato aqui é de uma marca chamada CNS, CNS é uma das excelentes marcas de sapato, aliás CNS paga nós também, manda um dinheiro que a gente faz propaganda para você, mas, ou seja, esse sapato é feito de couro, feito de couro, meu amigo, minha amiga, aqui embaixo, está vendo isso aqui, é couro, só que esse solado, esse solado ele não é de couro, ele só tem essa capinha aqui de couro, ele é de um plástico que imita borracha, dá impressão de borracha, essa parte aqui é couro, couro legitíssimo, certo? E nós estamos colando com essa cola, por que nós estamos colando com essa cola? Porque nós somos de outro estado, nós somos irresponsáveis, nós não sabemos o que estamos fazendo? Não sei, não sei, fica a seu critério, fica a seu julgamento, pega, procura, sei lá, procura saber sobre nós, não pergunta para a gente, pode ser que a gente mesmo minta, procura saber de outras pessoas a respeito de nós. Gente, ó, há alguns anos que a gente ganha vida fazendo serviço profissional com o nome conceituado no mercado, tá? A gente está por enquanto com duas unidades, porque as outras pessoas que procuram participar da nossa franquia ou que tem uma quantidade menor de condição e quer começar uma micro franquia com 500 reais, algumas simplesmente a não pega. Sabe por quê? Porque para trabalhar com a sapataria Ludmilla, que é o nome da nossa sapataria, o curso de sapateiro de reparo é outra parte, mas para trabalhar com a nossa sapataria Ludmilla tem que trabalhar do nosso jeito, é esse o princípio da franquia. A gente se responsabiliza pelo trabalho do franqueado, mas o franqueado tem que se responsabilizar e trabalhar no nosso método. Se o nosso método fosse um método errado, irresponsável, fraco, nós não teríamos um nome respeitável. Entra no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, você vai ver o nome lá, a sapataria Ludmilla Maceda, registrado no INPE, tá bom? Por quê? Porque a gente tem responsabilidade, sabe o que está fazendo. Fica sossegado, daqui a pouco você está vendo aqui, daqui a pouco a gente vai colar esse daqui. Com essa cola, a fábrica ainda não é nossa não, quando a gente tiver condição a gente vai comprar a fábrica da TechBond. Essa cola aqui, isso daqui não é Super Bonder. Super Bonder é uma ótima cola para as pessoas usarem nas casas dela, caso elas gostem e queiram. Isso daqui é uma cola para sapateiro, né? Não é, ah, cola de sapateiro, não. Cola de sapateiro, normalmente o sapateiro chama de cola forte. Gente, isso aqui tá colado, tá bom? Agora vamos ver esse outro aqui. Sei lá, de repente a gente cola errado e nossos clientes resolvem não reclamar. Será que é isso? Não, não é isso não. A gente cola direito e oferece garantia. Afinal de contas, você e eu sabemos, existe o código de defesa do consumidor. Esse código de defesa do consumidor, que é um código nacional, ele diz que seja eu sapateiro, bicicleteiro, paneleiro, ou o que for. Se eu presto serviço, eu tenho que oferecer garantia desse serviço. Por exemplo, quando você conserta um par de sapatos, ou mesmo um par de tênis como esse daqui, não importa o preço do produto. Você tem que oferecer três meses de garantia. Por quê? Porque isso aqui é um bem durável. Tá lá no código nacional, ele é um código nacional de defesa do consumidor. Se por acaso eu estivesse colando com cola de farinha de trigo, ou não soubesse ainda escolher, porque talvez, sei lá, pode ser que alguém imagine que São Paulo não tenha uma variedade de fornecedores de produtos para sapateiro. Tem, viu? Tem. E nessa variedade você pode escolher, assim como existe também a internet, né? Se de repente eu quiser um produto que eu não encontro em São Paulo, é como, não sei, pra quem já viu a sovela americana, sou vela americana, eu peguei e comprei pelo Amazon. Ou seja, eu comprei pela internet. Parece que no Paraná tem, mas na época não tinha. Ou pelo menos eu não encontrei. Eu fui encontrar nos Estados Unidos. E acho que tudo dando certo, a gente vai em maio, vai gravar um vídeo diretamente dos Estados Unidos. Mas isso, sabe como é que é, né? De repente, acontecem coisas. Mas, veja. Sem excesso, tá? Não pode ser excesso. O que você vai colar, você tem que saber o que você vai colar, para você saber com que cola você vai colar. Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. Entendeu por que eu sou sapateiro? Porque eu não sei cantar. Então... Aos poucos, se você reparar bem, eu vou alternando os pés. Por que? Para dar tempo de cura. Para dar tempo de secagem. Ó. Vai, vamos dar aquela Proximex. Deixa eu ver. E... Estou aqui, daquela abertura. Põe um pouquinho de cola. Nada de exagero. Ah! Exagerou. Limpa. Ó. Limpa que não acontece nada. Isso daqui não é Super Bonder. Não tô falando que Super Bonder é ruim. Sabe por quê? Porque eu não tenho direito de falar que o trabalho de ninguém está errado, que é ruim. Ou que a cola é isso, a cola é aquilo. Não fui eu que fiz nenhuma das duas, nem essa daqui, nem a Super Bonder. Só que nunca... Nunca. Aí eu posso dizer. Se você quer ser sapateiro, nunca use cola Super Bonder para colar o sapato do seu cliente. Se ele quiser colar com o Super Bonder, isso é problema dele. Porque depois o sapato vai vir ou esbranquiçado ou quebradiço. Porque apesar de as duas ser esta de etilciano-crilato, mesmo sendo praticamente a mesma fórmula, a Super Bonder é uma fórmula caseira. Quer dizer, caseira no sentido de poder ser usado domesticamente. Por quê? Para poder evitar acidente com crianças. Então, isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Tá vendo? Isso é um acidente. Isso aqui é um acidente. Só que, ó. Aí a gente vai sem desespero e tira. Aqui, principalmente na parte de trás, você tem que ficar segurando firme. Você pode usar grampo. Acho que eu já mostrei os grampos para você. Espera só um momento. Ele tá bem aqui. Em algumas partes, você pode colocar isso daqui. Sabe? Isso aqui não é ferramenta de sapateiro. Mas pode ser utilizado. Com inteligência, você pode usar praticamente tudo. Essa cola aí, ela definitivamente não é aquela cola Super Bonder que as pessoas usam nas casas delas. Aquela que, se você colar isso aqui, vai ficar esbranquiçado no começo e quebradiço na sequência. Porque, como o Osmar falou, vai parecer um vidro. Porque realmente fica parecendo um vidro. Só que aqui, ó. Esse sintético. Porque se não é couro, é sintético. Ah, porque é couro sintético. Não existe. Aliás, nosso amigo Osmar também já ensinou, já mostrou como reconhecer o sintético e o couro. Lógico que, com a experiência, você vai se tornando melhor nisso aí. Mas, isso daqui é sintético. Não é couro sintético. Então, esse sintético aqui, ele precisava ser colado nisso daqui. Isso aqui é EVA termo moldado. Que é semelhante àquela borracha das sandálias havaianas da Alpargatas. Certo. Ou, tantas outras por aí, o pessoal gosta de comprar aquelas máquinas e fazer sandálias semelhantes a Alpargatas, né? Isso daí é legal. Isso é uma forma de se ganhar dinheiro. Mas, aqui o nosso papel é tentar ajudar o pessoal que quer aprender a consertar sapatos e malas, né? Mala, mochila. É mala, malinha, maleta, bolsa, bolsinha, sacolas e etc. Mochilas a gente conserta. Lógico que o sapateiro não é bem dono do serviço dele. Eu já consertei barraca de camping. Já consertei outras coisas inusitadas. Mas, eu prefiro me ater ao que é serviço nosso. Gente, aqui em tempo real, foi feito isso daqui. Você pode sair de onde você quiser e vir aqui puxar esses sapatos. Mas, puxar, puxar com ignorância. Se pendurar neles. Se eles descolarem, eu pago pra você o valor dos dois. Certo? Só tô falando isso porque isso daqui é cola para sapateiro. Só que, como uma chave de fenda, se você não souber usar, não vai servir. Tá bom? Se você concorda comigo, manda nos comentários. Se você não concorda, manda nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, por favor, continua seguindo. Tem uma sugestão, manda uma sugestão. Opa, o rapaz do zíper de mochila, eu não esqueci não, tá? Eu vou fazer. É só esperar um pouquinho. Valeu, um abraço pra vocês. Um abraço forte, colado com essa cola aqui. E não é propaganda, eu já falei. Aliás, ô Tecbond, paga que a gente faz propaganda. Seu produto é muito bom.